Então, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Então, meu futuro, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Não, segura aí, segura aí, segura aí, vai na pitoral, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Aí! Olha só, meu mano, vem batalha aqui do ringue, esse bonezinho trabalhando em Fluttershing. O bonechão, eu não sou do rec, não vem brincar com a toalha em bolsa e dá um treque. Aí, meu filho, eu tô seguindo o meu talento, pode crer, meu mano, que é puro o conhecimento. Porque eu mando a rima e vou aqui no beat, se filho não tomar bem, não sai, cara, sai, ra, xixi. Aí, meu filho, eu tô seguindo o meu talento, pode crer, meu mano, que é puro o conhecimento. Bagulho é sério, meu talento, pode crer, meu mano, vai ficar sem argumento. 45 segundos, MC Pelé. Aí, mas na maior raça aqui do Percelé, é o que eu quero ver. Aí, eu sou racista, olha, gente, eu sou tipo, na nave de mente, tá ligado? Pegou a visão. Aí, eu tô feijando o beat debaixo da lona, sou racista e sou padrona cera e fica chapadona. Então, se eu ligado pelo meu nome que eu vou te falar, meu amor, você tá ligado que o caminho eu sou. Cê quer me gastar? Só se ilude. Cê é igualzinho o linguine do filme Ratatouille. Eu tive que lembrar, sem ligar no papo que eu vou ter que te falar. Cê é vacilão, não sou cirilo, mas é um jacaré que tá te excitando no teu mamilo. Então, filho, eu não tô no garoto, mas não, eu tenho que te falar. Cê tá ligado que agora eu não vou concluir. Consigo ou não, vou ser mó vacilão. Mas, tipo, aquele outro meu nosso rima bem, não. Tchau, 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 tchau. Ah, 45, velha. Ó. Passa aí, meu pão. Aí. Trabalho no Doggy King, minha rima não para. Eu vou te dar, então, vai no lanche pra você criar uma macacaça. Porque você tá muito mago. Se ligando no meu papo que agora eu me destaco. Sabia por que o caminho aqui é tipo tic-tac? Você é tipo um deficiente. Cac, quebrei. Eu vou ser muito mago, menor. Se ligando no bagulho, o caminho não sou. Sabia por que? Eu não vou medir. Sabia no descansar, se ligar pro meu amor. E, cara aí, é foda. Eu tive que relatar. Se ligando no meu papo que eu não tenho que te falar. Sabia por que? Olha só, eu não me canto. Você que tá comprando o boldinho de 150 conto, primo. 45 MC Rod. João, não sei de cara aí, menor. Olha só, o senhor tá mascão. Lá onde você compra a pó. O povo, meu senhor, eu falo aqui pra você. Pelo cristal, eu te quebro no PCV. Eu que sou madrinho, tu não tem know-how. Tá sem camisa, igual o trafudinho da central. O povo, meu senhor, eu vou ligando no talento. Tá ligado, mano, tu fica sem argumento. Eu sou ratatui, eu sou rataria. Tu que gosta quem? Para a nossa alegria. O povo, meu senhor, eu vou ligar no Brasil. Você vê, vai na pala. Eu rio aqui nesse instante. Vai batata, vai refrigerante. Mas eu te vou, eu te vou. Você fica balado. O bagulho é muito sério. Eu te fudindo improvisado. O bagulho é muito sério. O bagulho é muito sério. Barulho é muito sério. Barulho é muito sério. Barulho é muito sério. É muito sério. O bagulho é muito sério. Pois é noite. Paran 45. Para dentro. Para dentro.